Olá, gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, TV Vaqueira está aqui para o Salgueiro, no meu Pernambuco. Estamos aqui na Praça da Catedral de Santo Antônio. Esse lindo lugar, né? O lindo lugar onde começou a nossa história como município. Foi nesse local que começou a história do município de Salgueiro. Olha que igreja bonita. A Catedral de Santo Antônio, né? Uma igreja muito bonita. E aqui essa praça é uma praça que tem muitos prédios antigos. Tem prédios novos também, mas a maioria é prédios antigos. E há mais de quase 200 anos atrás começou aqui a história da nossa querida cidade de Salgueiro, no meu Pernambuco. Não é bonito? Olha o coreto aqui, muita gente com certeza vai lembrar desse coreto, coreto muito bonito, na Praça da Catedral de Santo Antônio, no município de Salgueiro, Pernambuco. Então é isso, aquele abraço aí a todos vocês. Espero que vocês estejam gostando, né? De estar vendo a nossa linda Catedral de Santo Antônio, aqui no município, na cidade de Salgueiro. Principal igreja na nossa cidade. Tchau, gente. Aquele abraço. Cabo Joás, TV Vaqueira, o Sertão, se liga aqui. Aquele abraço.